Tu és minha vida, amor e oito, tu és meu amigo E a tua vontade, tu és meu, meu alemão e a tua vontade Tu és meu, meu alemão e a tua vontade Não há valor em mim, sou como um vaso de fator Pronto a ser quebrado, pra ser o que quer em mim A tua presença, é tudo o que eu preciso A tua presença, é o meu maior valor Ataio meu coração 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 Ataio meu coração